Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Golperio. Vocês já tiveram um caso de recobrimento em que vocês têm dificuldade em soltar o tecido para o recobrimento? É esta incisão que nós vamos falar hoje. Eu, com o auxílio do doutor Henrique Valenga, nós vamos descrever a incisão básica para que você tenha facilidade em posicionar coronalmente esse retalho. Novamente, bem-vindo ao Golperio. Olá a todos, mais uma vez, o canal Golperio. Bom, hoje o Ricardo me convidou para falar com ele sobre um tema cirúrgico e muito importante para nós periodontistas. É uma manobra que é muito importante não só para recobrimento radicular, mas também quando a gente trabalha com regenerações ósseas que precisam desse tracionamento, de trazer o retalho para uma região, para uma posição mais coronária em relação à sua de origem. Bom, a literatura traz já muitos artigos, muito conceituados, com relação aos avanços de retalho nos procedimentos de recobrimento radicular. Até trouxe um exemplo aqui de uma revisão sistemática que traz de forma bem interessante os resultados que a gente consegue com esse tipo de técnica. Mas a gente também tem que lembrar que é um procedimento fundamental para recobrir tudo aquilo que eu utilizo para fazer regeneração óssea. Então, geralmente, em regenerações ósseas guiadas, a gente expõe o osso, um retalho total, levanta-se junto com esse retalho periósteo, e em cima do osso recém-exposto, a gente coloca o nosso enxerto ósseo, uma membrana reabsorvível, uma membrana de metal, de titânio, e por cima disso, alguns ainda gostam de trabalhar também, por exemplo, com membranas de PRF. Então, isso tudo gera um volume, logicamente, muito maior do que o volume sozinho, do osso sozinho. Então, é fundamental recobrir todos esses materiais para que não haja nenhuma exposição e, consequentemente, uma possível infecção de todo esse tecido, podendo, possivelmente, perder essa cirurgia. Então, eu trouxe aqui uma foto bem explicativa disso que a gente está conversando. Então, a gente observa que eu tenho um retalho total, ou seja, eu tenho o osso exposto, o periósteo já foi levantado junto com esse retalho. Depois disso, até a gente consegue ver aqui uma inserção. Essa aqui é a inserção do freio, que não deixa de ser uma inserção muscular. Então, aqui, uma fibra muscular. E aqui, eu consigo ver também algumas sombras, digamos assim, umas marcas de inserções musculares. E é justamente essa musculatura que eu quero descolar da minha mucosa para conseguir trazer esse retalho para mais apical... Perdão, para mais coronal. Então, basicamente, a ideia de fazer esse tipo de manobra é descolar com uma lâmina bem afiada, sempre tracionando a lâmina contra o próprio retalho e não contra o osso, porque o objetivo é descolar as fibras musculares do meu retalho, da minha mucosa, e não do osso. Fazendo essa liberação, eu vou perceber quase que de imediato que esse retalho ganha uma mobilidade muito grande, o que também é muito importante nos casos de recobrimento. Como um grupo italiano de pesquisa já nos disse, já mostrou na literatura, quanto maior a tensão do retalho sobre as minhas recessões, menor é o recobrimento. A gente pode extrapolar essa lógica e pensar que quanto maior a tensão do retalho posicionado em uma regeneração óssea, é mais possível que essa regeneração seja comprometida por uma possível exposição de material, ou assim por diante. Agora a gente vai trazer um vídeo para vocês, o Ricardo vai mostrar, mostrando um pouco da técnica propriamente dita, e também vai mostrar o efeito dessa técnica, quanto a gente consegue trazer para coronar esse retalho depois de fazer esse descolamento das fibras musculares desse tecido. Então aqui eu vou mostrar para vocês que realmente essa incisão é só você manter o perióste bem limpo e chegar até o final do vestíbulo. Esse é um caso de regeneração óssea total de maxila, certo? E como você pode ver, se você não fizer uma incisão no perióste e no músculo, tá, incluindo os freios, você não vai conseguir o relaxamento que você necessita. Então é esse relaxamento que você consegue depois de passar uma lâmina 15C bem aguda. E pode ir contra o tecido, certo? Só que você tem que ter esse efeito de chegar até o fundo do vestíbulo e olha só o quanto você consegue esticar esse tecido. E só finalmente para mostrar, eu gosto de fazer incisões verticais, esse era um curso que eu estava dando e eu mostrei para os alunos depois da incisão quanto que você consegue recobrir com esse tipo de incisão lá no periósteo embaixo do retalho. O retalho fica passivo e na hora que você estica é isso que você consegue de afrouxamento, vamos dizer, do tecido. Novamente, eu agradeço a vocês e o canal Gompere e nos vemos na próxima semana. Gompere e nos vemos.